Contos do Multiverso das Trevas Mas eu gosto muito de Túnel do Tempo, eu gosto muito de realidades alternativas E os contos do Multiverso das Trevas é uma série de 12 taíns que foram lançadas entre esses metais da vida Em 2019, entre 2019 e 2020, que a editora DC lançou O interessante, porque eu gosto muito de realidades paralelas, é que eles vão revisitar várias sagas conhecidas Seja de personagens específicos e principalmente de grandes eventos dentro do cenário da DC E tipo, ele acaba ficando, lendo numa pancada só, ele acaba ficando repetitivo Existe meio que uma fórmula básica de como tudo sempre tem que acabar mal Já que é o universo sombrio, já que é o universo onde as coisas deram errado Tudo sempre tem que acabar mal, de uma forma grandiosa Então isso acaba trazendo um certo cansaço numa leitura contínua Mas no geral, eu gostei bastante do que foi apresentado Inclusive, no Brasil, a editora Panini publicou em dois encadernados Esse de 256 páginas, depois tem as seis primeiras Depois um segundo volume com as outras seis, fechando tudo O segundo volume eu ainda não li, devo comprar E quando eu trouxer ele, quando eu leio ele, eu faço um outro vídeo Por enquanto a gente fica com esse primeiro Que tem as histórias do... A queda do morcego A morte do Superman O Blackest Night, a noite mais densa A crise infinita E o contrato de Judas São essas... Essas histórias que a gente vai encontrar aqui E aí tem roteiros de várias pessoas Scott Snyder Kyle Higgins Jeff Lovness Tim Sale James Tino IV Matt Groom Fazendo cada um dos arcos Bem, a gente tem... Eu vou falar brevemente de todos Todo mundo já conhece essas histórias, provavelmente A gente começa com a queda do morcego e tal Que é justamente quando o Bane quebra o Batman E aí tem um período que o Azrael toma o manto E ele se transforma no novo Batman É um Batman violento, extremamente violento E que vai colocar Gotham em rédeas curtas Quase matando vários dos vilões do Batman No final da queda do morcego O Batman... O Bruce Wayne ele retorna Magicamente, praticamente Mas ele retorna e volta a ser o Batman que a gente conhece O Bruce Wayne retorna e volta a ser o Batman Nesse universo, isso sai errado Esse é o ponto de virada E a gente vê essa cena com o Azrael matando o Batman Ou pelo menos atingindo ele de uma forma definitiva E aí a gente tem a constituição de um novo Batman Que é esse da capa Vai ser chamado de o Santo Batman É toda uma ideia de fundamentalismo religioso Que vem da Ordem de São Dumas Que é o cerne, que é o principal componente do Azrael Que bem, ao longo das histórias, ao longo da vida do personagem Isso vai tentar ser modificado Mas sempre vai perseguir o personagem Nesse caso, é justamente isso que subverte Que faz o Batman ser... Ou o Azrael ser completamente dominado Ele mantém o Bruce Wayne vivo através de aparelhos Em uma forma bastante grotesca Bastante... É... Gore Nesse... Num determinado local E que... Bem, vou mostrar Eu acho muito legal essa cena É bastante impactante E é isso que vai fazer Ele deixa ele vivo Pra falar pro Batman Ó Batman Você tá errado Eu que tô certo Você acredita em mim agora? Isso ao longo dos anos A história se passa ao longo de 30 anos Que vai... Bem... A Gotham City se isola completamente do mundo E vai se transformar Numa... Num local extremamente perigoso O que a gente vai acompanhar É justamente A reunião de outros De... De uma... Como que eu posso dizer De uma revolta contra o santo Batman De uma revolta contra esse regime político Através da Shiva E do filho do bem Que juntos Salvam o Batman Salvam o Bruce Wayne E vão enfrentar o... O Azrael Parece indicar Uma... Um certo otimismo Uma certa redenção Mas não A gente tá no universo das trevas E todas as histórias acabam ruim Esse aqui é... Os desenhos do Kai O Scott Snyder Divide o roteiro com o Kyle Higgins E a arte do Javi Fernandes E que tá... Tá bem legal Bem... A história... Ela termina com uma... Grande sequência de batalha Gostei da primeira... Da primeira história Ah, e é isso, né? A gente tá sempre acompanhado Desse... Desse carinha do multiverso Que é uma espécie de vigia Um vigia ainda mais feio Do que o da Marvel E que ele tá sempre se lamentando Porque o mundo... Todos os mundos que ele vai tentar Buscar ajuda Eles são piores do que o mundo Que ele já conhecia No universo... No universo verdadeiro No universo de luz E não de trevas Bem... Segunda história A gente vai pra morte do Superman A gente vai acompanhar Esses primeiros quadros Mantendo o... A ideia do... Estética, né? Dos grandes quadros Que tomam a página inteira Mostrando a morte Do Super O roteiro do Jeff Loveness Com desenhos do Brad Walker Os dois fazem... Fazem um trabalho bem legal E o que a gente acompanha Nesse caso É uma... Lois Lane Completamente transtornada Com a morte do Clark Ela fica tão puta Tão puta Com a Liga da Justiça E com todo mundo Que começa... Ela se revolta Ela acaba sendo... Fazendo um pacto Com o Erradicador E se transforma Numa das... Personagens mais... Olha só Ela com o Erradicador Uma das personagens mais... Violentas Da história Dos quadrinhos Com essa roupa Que eu achei Uma roupa bem legal Bem bacana E aí A gente vai ter O... O retorno do Superman Tá toda aquele... Aquela... Uma das melhores partes Entre a morte E o retorno Que é o funeral Para um amigo Isso aí não A gente não sabe O que acontece Provavelmente o funeral Ocorre Sem a gente saber O que que... Sem a gente acompanhar Porque a Lois Lane Tá por fora Tentando Trazer A paz Que o próprio Superman Deixou de trazer Né? Imbuída De toda a mente Deturpada Do Erradicador É... É... É violento É... É... É bastante Interessante O que o... O que ela traz Pra essa história Populano Não vou revelar Os finais Embora vocês já Até imaginam A terceira... A gente tá na terceira história Aqui com A noite mais densa Essa aqui é do Tim Selle Com Kyle Roths Ela vai mostrar justamente A noite dos mortos vivos Da DC Mas... Sem que... Com as coisas dando errado O equilíbrio entre a vida E a morte Ele não consegue se restabelecer Nessa história Ela tem proporções mais cósmicas Do que a própria saga Que a gente teve Nos... Na... De verdade, né? Com os Lanternas Verdes E aí o protagonista É o Sinestro E tem participações Do Lobo, Senhor Milagre E da Columba É uma... Ele tem um desenvolvimento Até interessante Algumas revelações Interessantes Mas essa é uma das histórias Que eu achei mais... Mais fracas Ela poderia ter Até menos páginas Cada uma dessas... Dessas edições Tem mais páginas Que o normal Pra permitir Que se desenvolva melhor As... As histórias As propostas Mas nesse caso Achei... Que não... Não conseguiu Tem uma ideia Que vai pegar Dos zumbis Marvel Que os zumbis vão ficando Cada vez mais fortes E eles vão tomar O universo inteiro Mas... Bem... Bem qualquer coisa Acho que a melhor parte É mesmo Acompanhar o Lobo Que no fim É a pessoa mais... Mais pura De todo o universo DC Pelo que mostra aqui Continuando Terceira... Terceira história É da crise final Essa... É... Crise infinita Essa história Começa com a morte Do Todd Cort Do Ted Cort O Besouro Azul Lá em 2000... Acho que foi 2006... 2007... A partir da morte Que foi a contagem regressiva A gente teve Uma história É... Quatro Mini sagas Cada uma voltada Para uma face Do universo Marvel Do universo DC E que depois vai culminar No próprio embate Contra o Superboy Primordial O Cal Que é o Superman Clássico dos anos Dos anos 40 Lois Lane E o Alexander Luthor Os sobreviventes Da crise Nas infinitas terras Que não foram assimilados Para o universo DC Tradicional Bem... Esse... Todo esse... Quase... Mais de um ano De histórias Que foram publicadas Na DC Tá condensado aqui O roteiro Do James Tinham IV Com a arte Do Aaron Lopresti Com o Matt Ryan E putz Eu gosto muito De James Tinham E aqui eu acho Que ele conseguiu Acertar Mais uma vez No caso Como as coisas Tem que dar Tem que acontecer De forma diferente O Ted Cort Ele não é morto Pelo Maxwell Lort Eles fazem um acordo O Ted se volta Contra o Maxwell E toma o poder No checkmate E aí isso vai se desenvolver Para uma... Bem... Ele evita várias crises Faz acordos com Os... Faz acordo com vilões Mata vilões E aí a violência Vai escalonando Cada vez mais Com o projeto Mac E com os... O Irmão Olho Tomando conta De tudo Com o Ted Cort A frente Eu achei legal Eu acho que o desenvolvimento Faz sentido Ele... Acontece muita coisa Numa só edição Mas eram muitas sagas Convergindo Numa... Numa única Na história principal Então... Gostei Eu acho que fez... Fez bem E soube retratar Aquele período Eu acho que uma das coisas Mais interessantes Dessa... Desse multiverso das trevas Desses contos É que eles conseguem Cada autor Em geral Uns melhores do que outros Eles conseguem Pegar o espírito Daquele... Daquele momento Do universo DC E subverter Completamente Bem... Terminando O encadernado Que essa daqui É a quinta história Então são dez histórias No total Que foram produzidas Cinco Nesse encadernado Aqui a gente vai ter Uma das sagas Mais importantes Dos Titãs Feita pelo... Pelo Wolfman Na época No início dos anos 80 A gente vai acompanhar O contrato de Judas Que é quando a Terra Atrai os Titãs Tem algumas mortes Acontecem várias coisas E aqui Ele é reescrito Pelo Kyle Higgins Com Matt Groom E os desenhos Do Tom Ramey Essa... Foi a história Que eu mais... Mais desgostei Eu não gostei muito Do Blackest Night Mas essa foi a mais fraca Pra mim Que a gente vai acompanhar Na verdade É aquele período Que o Dick Grayson Ele vira o Asa Noturna O Wally West Ele sai do grupo Ele resolve Fazer faculdade E momentos antes Dessa queda Da Terra A gente vai acompanhar Uma história trágica Que vai ganhando Mais tradicidade Numa palavra Que eu acabei de inventar Ganhando níveis Cada vez mais pesados Mas enfim É um momento Eu sei que eu vou Agora vou ser queimado Por todos os fãs Dos Titãs Do Wolf Mas eu não gosto muito Desse momento Dos Titãs A fase clássica Dos anos 80 E tal Eu acho ela muito Verborrágica Eu gosto Eu sou cria Como eu disse Em outro vídeo Eu sou Nasci nos anos 80 Mas sou cria Dos anos 90 Os quadrinhos que eu li Que eu comecei a ler São dos anos 90 Então o meu grupo De Titãs Na verdade Não é o Titãs É a Justiça Jovem E esses Titãs Eu sempre achei eles Muito dramáticos Muito chorosos E isso Me cansava E essa história No fim Pega essa ideia Desse drama exacerbado Dos Titãs E que Mais uma vez Eu não gostei Mas a gente tem A construção De uma personagem Bastante poderosa Nessa história Enfim Esse é Contos Do Multiverso Das Trevas Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Sente a opa Do preço no Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço o guard Eu falo sobre filmes E séries Quase todos os dias Tem também O link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Contos do Multiverso Vocês encontram Pela Amazon Inclusive Provavelmente Vocês vão encontrar Em promoção Como eu encontrei O volume 2 Recentemente Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu, amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem várias recomendações Então são episódios Atemporais Procure no Spotify No Courage Ou qualquer outro Agregador de áudio E me contem O que vocês acharam Desses contos Do Multiverso Eu volto ainda Com o volume 2 Mais pra frente E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos